Cara, eu curto muito isso aqui, velho, na moral, eu tô viajando, peraí. Tem demência? Não sei. E aí, galera, beleza? Aqui tá falando é o Igor, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal. Eu queria falar pra vocês que a partir de agora, a partir de hoje, a gente tem intro no canal. Tem, 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 tem que ficar louco, é teu, tem que rascar o seu baqueiro. É, ué. É, seguinte, galera, fez isso não. Um brother aí fez uma intro pra mim, que eu tinha um canal de treino, o Lucas me sugeriu. Inclusive, vamos, eu vou conferir com o Lucas de novo pra mim ver se tem, ah, e tem o canal dele. O canal dele eu vou deixar na descrição aí, eu vou dar a força pra você. Lucas, Lucas aí, gente, pra quem não conhece, é o, deixa eu, se eu me lembro, é o MR Sentinela, alguma coisa. Tem Sentinela, não sei se é MR no começo ou é MC, esse é MR, não sei. Também não sei. Beleza. Ah, o maluco aí me ajudou, divulgou meu canal, pra caralho, dei alguns inscritos com ele quando eu tava em live. E quer dar uma forcinha pra ele, eu já quero retribuir, por favor. E ele me indicou também, cara, eu não sei se foi ele que indicou, acho que ele indicou, indicou outros caras aí que faz intro. Eu tava muito afim de ter uma intro no canal, que eu sou meio bosta pra fazer intro e eu não, eu sei fazer intro, mas eu não sou muito criativo. Aí me indicou um amigo dele lá e fizeram um intro pra mim. Inclusive, a intro tá aqui, ó, vocês vão ver aqui na palma da minha mãozinha aqui. Enquanto eu falo, nossa, o tamanho da minha barba, moleque. Tá, tá, tá rolando a intro aqui. Vai ser assim a intro, ela só tem seis, acho que seis segundos. De vez em quando eu vou dar uma alterada na cor dela, vou ver se dá pra me alterar na edição um pouquinho na cor dela. Só pra diferenciar, entendeu, né? Não é porque, é, não tô falando que ficou ruim a cor nem nada não. Só pra diferenciar um pouco, eu gosto muito de coisa diferenciada. E é isso aí. É, ué. Também, galera, temos aqui um banner. Aqui, ó, vou botar aqui em cima de mim, que assim, o banner que ficou muito foda, moleque. Foi o, hum, eu não vou lembrar o nome dele agora. Eu acho que foi o Gabriel, né? Acho que foi o Gabriel o nome dele. É, eu acho que é esse. Ah, sim. Ele fez pra mim um banner, ficou muito da hora, eu curti muito. Também eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição, vocês vão lá, dá uma passadinha lá. Por favor, os caras fizeram isso com o maior carinho pra mim. Eu agradeço muito a vocês, que vocês vão assistir. Sim, senhor. E agradeço a vocês aí, que estão acompanhando o canal. A gente tá conseguindo a meta aí. Porra, esse tempo atrás tava com 500, já estamos com quase 600 inscritos. Eu quero muito agradecer a vocês. E tá muito legal, eu tô curtindo bastante fazer vídeos. Eu tô de férias num momento, né, no meu trabalho. Quando eu voltar de férias, a rotina de vídeo vai dificultar um pouco. Vai ser igual tá sendo agora não. Um vídeo por dia bem editado pra caralho, do jeito que eu edito. Eu já fiz uma live pra vocês verem um pouquinho. Que eu sofro na edição. Eu fiz uma live editando um vídeo. E se vocês quiserem ver essa live, como é que eu edito o vídeo. A qualidade tá uma pôr bossa, mas dá pra assistir. Eu vou deixar o link aí na descrição. É só clicar e assistir aí, vocês vão ver como fica. E vou deixar o link do vídeo também. É, que eu fiz a live. É, não. O link do vídeo que... No qual eu estava editando a live. Aí vai estar os dois aí na descrição. É? Ah, lembrando também. Eu participei de um especial pro Patif. Patifá, maluco. Patif do canal Patif. Não me diga. É um especial de 800 mil inscritos que fizeram. Tá no canal da Patifaria. Eu vou deixar o canal aí na descrição. E eu participei. Foi legal. Eu gostei pra caramba. Eu gostei de parabenizar o cara. O cara viu. É. É isso aí, maluco. Eu tô feliz. Aí ele me viu. Ele já, 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 já me conhece agora. Eu tô conhecido. Tá, eu acho que não tem mais nada pra me falar. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Acho que eu vou mandar um salve pra galera aqui que pede salve direto. Eu vou ver pelo WhatsApp aqui que é mais fácil. Então vai rolar uns cortes no vídeo aí enquanto eu vou falando aqui, beleza? Vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar no nome de todo mundo e vou ver, vou mandar salve. Salve pra Azeitona, salve pro BM Frey. Salve pro Bonge da Pirataria. É, Bonge da Pirata. É, Pirataria. É um amigo que eu tenho no canal. Eu vou checar lá também. É, Bruno X. Eu sei que a bateria tá acabando, porra. Ah, é? É, sim. É, Deuzone. Salve pro Felipe Lucas. Salve pro Hernan. Pro Leandro Chorão. Lucas. É o Lucas que me arrumou os inscritos. Ele é dono do canal Sentinela. MR Sentinela. Eu não esqueço não, é porque eu fico tentando lembrar. É, Matheus. É, MC Traficante. Renan. Rikizão. Rikizão é um bosta. Não. É, Vinicius Gusta. Bom, esses são os que eu tenho nome salvo, né? Agora eu vou embora o que tem nome no número. Porque tem um grupo aqui enorme aqui. Salve pro Igor Grego. Ah, Adriane. Gui, alguma coisa assim. Pula, pula, pula que não tem nome. Rodrigo. Le Matrix. Oh, Pablo. Anonymous. Salve pro Anonymous. Tamo junto. É, Victor. João Victor Souza. Caralho. Felipe Game. Dervin. Acho que é assim que se der o nome dele. Valdi. Júnior dele. Ah, João Victor. ACF, alguma coisa assim. M Victor. Descei, Matheus Victor. Acertou. Mentira. Não sei. Claudio, Gustavo, Biel, Matheus, Abelino. Pão. Tem um que é com o nome aqui. Pão. Dá pra tua porra, desce. Giovanni, Pietro, Lorenzo, Engel, Bevinir, Guina. Porra, Guina. Guina, rei dos ocos. Caralho, esse aqui é foda, na moral. Vou deixar o oco nesse errado. Douglas. Leandro. Angelo. Não tem nome. Gustavo Silva. É isso aí. Salve pra todo mundo. Vou mandar um salve pra galera da Patifaria. Do grupo da Patifaria. Tô cheio de espinha, velho. Que nojo. Salve pra galera da Patifaria. O grupo da Patifaria que eu tenho aqui. Mas eu vou falar pra todo mundo. Tem 100 pessoas. Eu vou falar pra todo mundo que eu tô fodido, né? Na moral, eu tô muito fodido. Mas um salve especial pra Carlinha. E pro Lima. Lima. Você, Lima. Salve pro Lima. Um salve pra... Eu acho que eu falei, Carlinha, né? Eu falei, Carlinha. Tem a Lica também. Salve, Lica. Tamo junto, meu. Bom, galera. Eu acho que esse vai ser o vídeo. O Mitilena tá me chamando. É mesmo, é? Mitilena me chamou. Foda-se. É, galera. Esse é o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Like favorito se você gostou. Se inscreve aí se você é novo. Bate no microfone aqui. Mas não, tem problema. E eu acho que é isso, galera. Se inscreve nos canais aí. Pô, dá moral. Na moral, velho. Dá moral pros moleques caprichados na minha intro. E no meu banner, maluco. Tá tudo aí novinho aqui, ó. Aqui tá o banner. E aqui tá a intro. Da hora demais. Deixa eu só aguentar um pouquinho aqui assim. Pra eles ficarem aqui, ó. É muito da hora, velho. É muito da hora. Eu curti bastante. Muito obrigado vocês que fizeram aí pra mim o banner e a intro. Tamo junto. E até a próxima. Fui. Fui. Vamos lá.